No vídeo de hoje eu vou falar sobre 6 livros para você saber tudo sobre motociclismo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos no canal Brasil Duas Rodas. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem, review de produtos e acessórios para você, para sua moto, dicas de viagem e muito mais. Então se você se interessa pelo tema, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e deixa seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacanas como esse aqui. Tanto a leitura como a escrita são práticas fundamentais para o nosso desenvolvimento humano. E também são um dos fatores que diferenciam a gente dos animais irracionais. Dessa maneira, quando você lê, acontece diversas ligações sinápticas do nosso cérebro. Por exemplo, quando você lê, você desenvolve a imaginação, desenvolve a criatividade, a comunicação, aumenta o seu vocabulário, traz conhecimentos gerais, além de estimular o senso crítico. Agora quando você põe em prática todos esses benefícios da leitura, associado a algo que você gosta como motociclismo, é o casamento perfeito. Então agora eu vou falar sobre 6 livros importantes que todo motociclista tem que ter em sua estante. Alguns desses livros eu já li e recomendo, outros eu só ouvi apenas na sinopse, mas parece ser interessante. Eu vou adquirir, vou ler e vou fazer uma resenha aqui no canal falando para vocês o que eu achei desses livros. O primeiro livro da nossa lista é o Vencendo o Estresse sobre as Duas Rodas, do Dino Benzatti. O Dino, para quem não conhece, ele é especialista em motos, jornalista, influenciador digital e tem um programa de TV, se eu não me engano é na Record, chamado Momento Moto. Nesse livro, além de apresentar os principais roteiros turísticos do mundo, ele conta um pouco sobre o surgimento da indústria motociclista no Brasil. Claro, e principalmente como as motos se tornaram um símbolo cultural aqui no nosso país. Fazendo um paralelo aqui histórico, quem não se lembra dos filmes que associavam as motocicletas rebeldia, rock'n'roll e aquela mítica, aquelas motocicletas sete galos. E que virou uma febre no Brasil na década de 70. Nesse livro ele aborda justamente isso. O bacana é que dentro desse livro, ele também deixa vários QR codes que você pode acessar, várias dicas de matéria jornalística sobre motociclismo. Isso é muito bacana. Agora, pra quem é motociclista ou pensa se tornar, esse sem dúvida é um livro ideal, uma das melhores opções. Eu tenho, eu já li e recomendo. E é justamente porque ele aborda a paixão pelo motociclismo que esse livro não pode faltar na sua coleção. O segundo livro da nossa lista, me perdoe meu inglês que ele é péssimo, é o Hell's Angels, de Hunter S. Thompson. Eu li esse livro e ele é muito polêmico, mas vale muito a pena cada página. O Hell's Angels, pra quem não sabe, é um motocube norte-americano, se eu não me engano, ele é o maior ou um dos maiores motocubes do mundo. E o lema principal deles é, quando fazemos direito, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. Nesse livro, Thompson traz um relato do período que ele viveu meio que infiltrado no grupo. Thompson era jornalista e foi contratado por esse jornal pra se infiltrar nesse grupo e pra descobrir sobre as coisas que aconteciam, o que aquele grupo estava associado, porque na época aquele grupo estava associado a muitas coisas negativas. E ele fala no livro um pouco da violência, do terror, aonde ele chegava o pessoal tinha medo, eles estavam sempre associados a violência, a drogas, a coisas negativas. Só que durante esse período, que o Thompson ficou infiltrado, ele meio que chutou o pau da barraca, entendeu? Ele passou a viver realmente como um verdadeiro Hell's Angels. O cara não ligava pro jornal dele pra dar satisfação, pra dar informação, pra dizer como as coisas aconteciam. Ele só ligava pra falar, ó, manda mais dinheiro aí, porque eu tô precisando de dinheiro. E o cara esqueceu de tudo, literalmente, entende? Agora, pra você entender o contexto, né, você tem que ler o livro, sem dúvida. É um livro muito bom, vale muito a pena cada página. Esse eu tenho na minha coleção e é o mais um que eu recomendo. E o terceiro livro que tá na nossa lista e eu também recomendo é Zen e a Arte da Manutenção de Motocicleta, de Robert M. Pearson. Apesar de nome-se A Arte da Manutenção de Motocicleta, esse livro, ele tem um intuito um pouco mais emocionante, vamos dizer assim. Esse livro, ele traz a narrativa da viagem de moto entre pai e filho durante as férias de verão. E nessa viagem, eles passam por verdadeiros odisseias, verdadeiros perrengues, verdadeiros contratempos, tanto problemas mecânicos como problemas pessoais. E durante essa viagem, o pai tenta mostrar pro filho que aquele contratempo mecânico não é um contratempo, é algo que ele tem que entender como algo lúdico. Então ele tenta trabalhar o emocional da criança pra que a criança não veja aquilo como um problema. Veja como se fosse uma diversão, como se fosse uma brincadeira. É o pai o tempo todo tentando mostrar pro filho que aquela viagem é algo bacana e tem que ficar guardada na memória sempre com coisas boas. Não tem o intuito de apresentar o tema própria vida, né? A existência, dar um sentido real pra ela, né? Eu acho esse livro muito bacana. É um livro muito emocionante pra você também, que vale a pena também. Eu vi esse livro duas vezes, gostei muito. E é um dos que tá na minha coleção e eu recomendo. O quarto livro da nossa lista se chama Hermes, um motoboy de Irã Bremann e Fernando Villela. Esse livro, ele não faz parte da minha coleção. Mas em breve, eu irei adquirir ele pra fazer uma resenha melhor aqui pra vocês. O livro trata a história de Hermes, um garoto da periferia de São Paulo, que sonhava ser piloto de Fórmula 1. Ele termina no ensino médio com várias dificuldades, aos trancos e barranco. E logo ele vê que ele tem que trabalhar. Daí ele começa a fazer vários bicos até que ele consegue comprar sua primeira moto. Só que a dificuldade de Hermes não é só porque ele comprou moto. Agora a dificuldade maior de Hermes é que ele tem que pagar a moto, com várias prestações a perder de vista. Então, o que ele resolve fazer? Ser motoboy. Possa, com o dinheiro que ele ganha com a motocicleta, pagar a própria motocicleta. E a história, ela se desenvolve, ela vai pelo enredo que eu não sei o completo. E conta a história dos riscos, dos perigos, da profissão de motoboy. Das aventuras e desventuras que ele passa durante todo esse período dele como motoboy. Tudo isso aí, retratando a experiência dele como motoboy na maior cidade do país, que é São Paulo. É um livro bacana, que vale a pena também adquirir, que em breve eu vou adquirir pra minha coleção também. O quinto livro da nossa coleção é Paixão por Moto, de Jean-Louis Basset e Pascal Frank. Eu acho que esse é o nome dos caras, hein? Nesse livro, ele fala sobre a transformação da motocicleta ao longo dos anos. E fala da paixão reunindo os 50 maiores e mais importantes modelos de motocicleta ao longo de várias décadas. Cada modelo que eles falam, eles abordam um período, uma época no tempo. E no livro você vai encontrar fotografia, ficha técnica, especificações, detalhes. Esse livro é um livro que não tá na minha coleção, mas que em breve vai entrar. E vale muito a pena, porque ele fala de períodos históricos do motociclismo. Então vale a pena. E por último, não menos importante, eu apresento o meu guia completo de cuidados indispensáveis pra motocicleta. Esse é um guia que eu criei baseado nos meus anos de experiência e diversas dificuldades que eu aprendi ao longo dos anos. Dificuldades mecânicas, dificuldades de logística, dificuldade de planejamento, dificuldade de viagem. Eu resolvi reunir todos esses e fazer um apanhado com mais de 53 dicas importantes para que todo motociclista tenha em mãos antes de fazer qualquer tipo de viagem ou qualquer tipo de passeio. Eu abordo questões documentacional, questões de organização, questões financeiras. São mais de 50 temas. Eu falo sobre PVA, importância da troca de óleo, calibragem do pneu, verificações de cabos e velas, lubrificação de corrente, filtro, sistema de freio, porcas, parafusos. Falo sobre legislação de trânsito. Falo sobre o excesso de situações que podem atrapalhar você. Falo dos cuidados que você tem que ter à parte elétrica da sua motocicleta. É um livro digital que vale muito a pena você ter na sua coleção. Pessoal, esses são os 6 livros indispensáveis na coleção de todo motociclista. O link deles eu vou deixar aqui na descrição. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seu like, já que o like de vocês é importante porque sinaliza para o YouTube que o vídeo é relevante e o YouTube propaga o vídeo para toda a plataforma. Deixe seu comentário, já que eu sempre falo, comentário de vocês é importante porque fomento vídeos bacanas como esse aqui. E, além disso, ative o sininho para receber as notificações, já que toda vez que vier vídeo novo aqui no canal, o YouTube faz questão de notificar você em primeira mão que tem vídeo novo aqui no canal. Se você tiver mais algum livro ou sugestão sobre motociclismo, deixa aqui na descrição do vídeo que eu vou analisar e, em breve, eu faço um outro vídeo aqui com mais livros aqui voltados agora com a sugestão de vocês aqui para o canal. Tá certo? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.